Mas e se eu falo de tona, sucesso com a mulherada? Piquezinho do Red Beat Aí elas não resistem TH do primeiro E o MC Rick Ficou na minha mão, me livrou do pulão Meu bebê você foi esse zinho Amarrou no meu jeito, lombradão Eu espero estar contigo até o final Pega o brisamento de casa, só nós dois no movimento Se ela dança, eu danço também Que eu sou pouco ciumento Pega o brisamento de casa, só nós dois no movimento Se ela dança, eu danço também Que eu sou pouco ciumento Vem, o whisky pra mim, gin pra ele E nós dois no canate Na bolsa da Gucci, tá minha peça Nós é Pinky, Bonnie e Clyde Vem bela, que cê tá com a fera e com a best no lavo Olha ela, jogando na reta Então vem que é sem massagem Bate, bate Com o bundão na malandragem Bate, bate Mais gostosa da boa Bate, bate Com o bundão na malandragem Bate, bate Mais gostosa da boa Mais gostosa da boa Bate, bate Ficou na minha mão Me livrou do pulão Meu bebê, você foi essencial Amarrou no meu jeito Lombradão Eu espero estar contigo até o final Pega o brisamento de casa Só nós dois no movimento Se ela dança Eu danço também Que eu sou pouco ciumento Pega o brisamento de casa Só nós dois no movimento Se ela dança Eu danço também Que eu sou pouco ciumento Vem, o whisky pra mim Gin pra ele E nós dois no canate Na bolsa da Gucci Tá minha peça Nós é Pinky, Bonnie e Clyde Vem bela Que cê tá com a fera e com a best no lavo Olha ela, jogando na reta Então vem que é sem massagem Bate, bate Com o pundão na malandragem Bate, bate Mais gostosa da boa Bate, bate Com o pundão na malandragem Bate, bate Mais gostosa da boa Com o pundão na malandragem Bate, bate Bate Bate